Um abraço, um abraço, aqui, isso, agora vire para o outro lado, mesma coisa, isso, coloca o pé, o calcanhar, ó, o calcanhar, ó, yes, pode virar menos, isso, esse mais, tá, vai, mais, mais, isso, este aqui, isso, joelho por joelho, e o pé bem assim, ah, para baixo, para a nossa, yes, e aí a cabeça, lá, assinante, ó, boas, fica aí agora parada, agora só troca, vamos para a direita, cinco, isso, só troca, isso, yes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, deixa eu seguir, ó, e, fecha, deu a mão, e saiu, tá, isso aqui, ó, você tá aqui, liberta, gente, e, ó, você, né, um pé, mostra aí, um pé, faz de novo, Isso, tá, 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 isso, tá Boa!